Você sabe dessa canção, cante junto comigo. Um, dois, um, dois, três e vem. Pra onde a gente vai, não tem sinal de Wi-Fi. E os beijos são reais, e os abraços quentes. Estúdio Elton Produções. O melhor esconderijo pro amor da gente. Onde a nossa riqueza, seja o amor em fartura. Mistura a nossa pureza, purificar a mistura. Onde a nossa loucura, nunca encontre a sanidade. Onde até a tristeza, pune de felicidade. Pra onde a gente vai, não tem sinal de Wi-Fi. Os beijos são reais, e os abraços quentes. O melhor esconderijo pro amor da gente. Onde a nossa riqueza, seja o amor em fartura. Mistura a nossa pureza, purificar a mistura. Onde a nossa loucura, nunca encontre a sanidade. Onde até a tristeza, pule de felicidade. Quem conhece essa canção, cante aí. Chora, paixão. Tchau e obrigado.